Música Eu fiz a minha criação toda para a gente enviar a mão, né? Cidade do lado de Porto Alegre. Comecei a jogar futebol numa escolinha, uma associação atlética independente, formada por amigos. Criaram a escolinha sem fins lucrativos justamente para incentivar o esporte nas crianças. E aí, em 90, no campeonato praiano, futebol de areia, no litoral do Rio Grande do Sul, um olheiro do Grêmio me viu e me levou para o Grêmio. Fiquei no Grêmio até 2010 anos. Aí depois fui emprestado para a Francana por seis meses, depois Vila Nova um ano e meio, através do Sérgio Ramírez, eu fui para Vila Nova, no Uruguai. Depois o mês, o Sérgio Ramírez foi para o Curitiba como coordenador técnico e me levou para o Curitiba. Aí fiquei quatro anos no Curitiba. Fui para Portugal, reunião de leiria, para o lugar do Elton, brasileiro. Fiquei lá quase quatro anos também. Daí vim para o Vasco. Aí foram quatro anos no Vasco. E aí depois vim para o Palmeiras, sete anos. E o último clube do Ceará. Chegaram para mim quatro ou cinco propostas, né? Do Vitória, do Grêmio, do Curitiba e do Atlético Paranaense. O presidente do Curitiba foi ao Rio de Janeiro jantar comigo. O Alex estava voltando para o Curitiba naquela época também, conversei com o Alex. Eu tinha sido oferecido ao Vitória e o Vitória disse o seguinte. A gente está dependendo da situação do Deola. Se a gente conseguir o reempréstimo do Deola, eu acho que o Vitória tinha subido, né? Para a Série A e o Palmeiras caído para a Série B. Se a gente conseguir o reempréstimo do Deola, a gente não vai precisar de goleiro. Mas se o Deola, se o Palmeiras quiser o Deola de volta, a gente vai precisar de goleiro. Aí esse empresário ligou no Palmeiras e perguntou, Oh, estou querendo saber se vocês vão reemprestar o Deola. Daí eu perguntei, tá, mas por que estou emprestando o Deola? Eu falei, não, porque eu estou com a situação para um goleiro lá e eu estou dependendo da situação do Deola. Ele falou, mas o que é? Ah, é o Praça. Eu falei, não, você faz o seguinte, então. Traz o Praça para cá e a gente empresta o Deola para o Vitória de volta. E aí veio a situação de eu vir para o Palmeiras, né, o César Sampaio. Estava para conseguir eliminar do Vasco, para sair do Vasco. Estava acertado com o Palmeiras já. E aí nisso me liga o diretor do Grêmio. Ele estava inaugurando a arena. Sabiam que o meu pai era gremista, né. Falaram, traz teu pai para cá. Sabe que ele é gremista, vem para cá. A gente quer te trazer para cá. Eu falei, pô, não dá, porque eu já estou acertado com o Palmeiras. Já dei minha palavra para o Palmeiras. Aí ele falou, tá, mas e se não sair a eliminar? Eu falei, não, se não sair a eliminar eu volto para o Vasco. E aí, não, daí a gente negocia com o Vasco. Falei, não, tudo bem. Mas eu já estou apalavrado com o Palmeiras. Aí na segunda-feira até quem me deu a notícia foi o próprio diretor do Grêmio. Falei, ah, fiquei sabendo que saiu tua eliminar. Falei, ah, é? É, saiu tua eliminar. Falei, então tá. Então tá decidido, né, eu vou para o Palmeiras. Ele falou, mas já assinou? Falei, não, ainda não. Eu vou a São Paulo na terça-feira fazer exame. Então deixei eu negociar com o Palmeiras. Eu tenho alguns jogadores aqui que acho que depois até vieram alguns em troca do Barcos, né, que eu acho que o Palmeiras vai se interessar. Eu falei, não, mas não tem como tu negociar com o Palmeiras. Eu nem sou jogador do Palmeiras, nem me apresentei em Palmeiras. Dei minha palavra para os caras. Como é que eu vou quebrar minha palavra assim, né? Aí ele falou, mas tu não assinou ainda. Eu falei, não, não assinei, mas vou assinar. Se eu passar nos exames, eu vou assinar com o Palmeiras. Aí ele falou, então tu me autoriza a negociar com o Palmeiras. Eu falei, não, não vou levar para esse lado, né? Nem cheguei no clube e vou eu autorizar que alguém negocie. Isso é a história dos caras. Se os caras tomassem a frente e negociassem. Mas como eu já tinha dado a minha palavra para o Palmeiras, né? E ainda bem que eu cumpri a palavra. Eu tinha sido campeão da Copa do Brasil pelo Vasco, vice-campeão brasileiro. O time estava na Série A. Eu tinha 250 jogos pelo Vasco, era capitão. E muita gente achou estranha essa troca. Uma leitura minha, eu fiz a leitura com os meus motivos particulares e achei que seria uma grande oportunidade de eu vir para o Palmeiras. É óbvio que o Palmeiras estava um pouco diferente, por quê? Tinha sido rebaixado, tinha libertadores, que todo mundo sabe a importância que tem dentro do clube. E a gente tinha uma eleição, uma pós do presidente, no final de janeiro. O clube estava sem poder contratar porque estava esperando o novo presidente entrar. E eu fui a última contratação, eu lembro que o Koffer, depois daquilo, vetou qualquer contratação. Então, desde começo de dezembro até fim de janeiro, o clube ficou com as mãos atadas. Num momento de reestruturação, então isso gerava muita dificuldade, né? A responsabilidade é muito grande, né? Porque, além de todo esse contexto, tem a sombra do Marco, né? Eu estava vindo para, entre aspas, preencher uma lacuna que tinha sido com a série do Marco, né? E eu já tinha passado a experiência de jogar uma Série B por um outro clube grande, né? Que é o Vasco, né? E eu sabia muito bem como era a cobrança, né? Sempre quando um time grande joga assim uma Série B, é complicado, porque o cara vai pegar a tabela e olha lá a tabela. Quando é o meu jogo contra o Palmeiras? É um evento histórico para a cidade, né? Para o time, para cada jogador. E aí o cara faz o que? Ele se poupa no jogo anterior, ele força a cartão para ficar fora do jogo anterior para estar ali para jogar no Palmeiras. E eu era muito de ler jornal, né? Então toda cidade que eu chegava, eu olhava lá. A manchete tinha uns dois ou três tópicos. O jogo do ano, aí na outra. Para entrar para a história, aí o outro. Jogo histórico, era sempre assim. Então era muito complicado, é muito complicado para o time grande jogar a Série B por causa disso. E o jogo que eu me lembro muito, assim, foi o jogo do título, né? A gente foi campeão ali, recebemos o troféu. Foi o jogo que, entre aspas, a gente fala assim, ó, tchau Série B, né? Acabou, já fizemos a nossa parte, que era subir e sermos campeões, né? E aquele jogo, ele foi o jogo da despedida da Série B. O Atlético veio com o time reserva, né? Todo mundo falando que o Atlético ia facilitar para o Palmeiras, não sei o quê, não sei o quê. Pelo contrário, os meninos do Atlético vieram voando, né, cara? Foi pressionado no primeiro tempo, tomou o gol no primeiro tempo, eles criaram mais chances. E a gente ainda consegue empatar com o pênalti do Dourado, né? Imagina como é que ficou, imagina o Dourado batendo o pênalti daquele jeito que ele bate, né? Bem devagarinho, para a bola, para a bola. Eu que estava dentro do campo, eu fiquei apavorado, né? Sabia que ele batia bem, mas deixa o cara nervoso, né? Depois do jogo, a gente ficou esperando o resultado do Santos, né? Porque o empate nos livrava, né? Mas o jogo lá estava acabando depois, né? A gente teve que esperar a confirmação do resultado lá, para a gente poder respirar aliviado mesmo. Eu acho que nisso só ficou eu e o Cristaldo no campo, né? O resto tudo já tinha descido para o vestiário. E eu falo, foi o jogo, assim, mentalmente, de pressão, foi o jogo mais pesado que eu tive na minha carreira. Não foi nenhuma final, não foi nenhuma decisão. Aquele jogo foi o mais pesado, porque numa final, cara, tu deixa de ganhar o título, né? Mas tu chegou na final. Tu deixa de conquistar o título. Agora ali, cara, só tem a perder, tu não ganha nada. Tu não ganha nada. Tu só deixa de perder. E, pô, tu ser rebaixado num clube, que nem o Palmeiras, no ano do centenário, enterra a carreira de qualquer jogador, né? Eu tinha tentado escutar o jogo pela rádio, o repórter me deu o fone, mas na rádio é difícil, porque eu não sabia o nome dos jogadores direito. E na rádio, sabe como é aquela narração corrida? Eu não sei se a bola tá perto, se tá longe do gol. Então, quando os caras estavam atacando, eu não sabia pra que lado era. Eu entreguei o fone de volta pro cara. E nisso, ele faz uma cara feia e fala assim, puta, gol. De quem? Eu falei, gol do Vitória. Eu falei, não é possível. Pô, ferrou, né? O nosso jogo já acabou. Aí, nisso, eu vejo a torcida comemorando. Eu falei, ué, mas tem alguma coisa errada. Ele falou, não, não me enganei, é gol do Santos. Porra, é nisso aí, sem brincadeira, cara. Sabe quando tu toma aquele susto que as pernas bambeiam? As pernas bambearam na hora. E aí, depois que eu vi a torcida comemorando, eu falei, não, pô, não pode ser gol do Vitória, né? Ser gol do Santos, ou então que acabou o jogo lá. Mas foi ali, sei lá, dois, três segundos de tensão. Uma expectativa de mudança, né? E gera uma expectativa na torcida, né? Essa situação de remontagem do Palmeiras. E aí, o resultado de uma vitória expressiva, assim, num clássico, né? Contra o rival. Começa a mostrar pra torcida que as coisas estão entrando no eixo, né? Ali ainda tinha um percentual, 5% das torcidas do visitante, né? Tinha a torcida do Palmeiras no cantinho ali, tanto é que quando a gente ganha, a gente vai comemorar com eles. Um baita jogo. A gente saiu na frente, o Corinthians virou, depois a gente empatou, se não me engano. E aí foi pros pênaltis. A gente errou logo o primeiro, Robinho, né? Aí o Corinthians bateu um, eu não peguei. Bateu dois, eu não peguei. Bateu três, eu não peguei. Bateu quatro, eu não peguei. Eu falei, pá, não é possível. Sai fora, não vou pegar nenhum, cara. Aí o último pênalti, se fizer, acaba. Aí o Williams bateu, eu peguei. Bora! Bora! Dá uma dúzia de água fria, né? Ainda mais eles em casa, contra o maior rival. E aí depois começa de novo a ser alternada, né? E aí vai bater o Petros, né? O juiz apita e ele demora uns 10, 12 segundos pra vir pra bola. Até o juiz faz assim pra ele, né? Tipo, já autorizei. E eu ia pro outro canto. Eu ia pro canto direito. Só que como ele demorou muito pra bater, e aí eu comecei a pensar um monte de coisa e tentar achar alguma coisa, não sei porque que na hora eu resolvi trocar de canto. E ele bate bem o pênalti, né? E eu consigo chegar com a mão esquerda embaixo e pegar. E ali acaba. O Palmeiras é grande. Uhul! A perda do título paulista, ela traz uma série de questionamentos, né? Porque eu tenho certeza que a torcida do Palmeiras e a diretoria queria muito a conquista do título paulista justamente pra isso, pra ter o efeito que o título da Copa do Brasil teve, né? E ali tu vê a oportunidade de chegar tão perto e tu perde. Tava guardado uma coisa maior, né? A gente lembra da reta final, dos jogos decisivos, mas o Palmeiras começa a sua caminhada num jogo contra o Vitória da Conquista. Você se recorda de algo sobre esse jogo? Nossa! Um campo horrível, cara! Eles tinham replantado a grama do gol porque não tinha grama, só que eles fizeram os buracos, jogaram as leivas e deixaram ali, solta. Tu levantava, tu tirava assim. Um campo horrível, 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 horrível. Ali foi um campo ruim de ser jogado, né? Tem o jogo contra o Sampaio Correia, que o Palmeiras empata no primeiro jogo fora, traz o jogo pra cá. E teve o primeiro tempo do jogo no Allianz Parque e termina 1x0 o Sampaio Correia. É, ali foi um susto, né, cara? Foi um susto. Copa do Brasil é fofo, cara. Porque muitas vezes tu não conhece os adversários, tu não tem o conhecimento. É aquilo que eu te falei, o jogo da vida dos caras. Outro confronto contra um time pequeno e outro confronto muito tenso foi contra o Asa. O Palmeiras empata o primeiro jogo 0x0 aqui no Allianz Parque. E aí o Asa vem de um mando pra Londrina. Primeiro gol de Jesus. É, e ali tinha um composto que, embora não tivesse ninguém do Palmeiras, mas o Palmeiras já tinha um histórico, né, de uma eliminação em 2002, eu acho, pelo Asa. Então, fica aquele fantasma, né? Eu te falo, o futebol é muito mental. E, querendo ou não, uma coisa que aconteceu 13 anos atrás com ninguém que estava ali, mas a gente incorpora isso, né? Aí tu começa, ah, se acontecer de novo, vai, e isso atrapalha, isso prende, amarra o time. Eu acho que foi isso que aconteceu com a gente. A gente sentiu demais essa carga que tinha do passado. E é legal a gente ver o crescimento, né? O Natan, lá na Suíça, bem pra caramba. Quando eu vejo o Giroto, lá na França, bem pra caramba, capitão. Quando eu vejo o Thiago Martins, capitão, meu time no Japão. Gabriel Jesus jogando Copa do Mundo. Meninos que eu peguei subindo, eu me sinto parte disso também, né? E o Jesus eu peguei desde o comecinho. Ele teve a primeira convocação pra seleção, a entrada principal, aquela olímpica, né? E eu tava com ele também nesse momento especial. Ele me homenageou na Olimpíada. O Jesus, quando subiu, ele tinha muita dificuldade de finalizar com a perna esquerda e cabeceio. E eu brincava com ele, pô, Jesus, tu vale 10, tu não sai a cabecear, se tu não sai a cabecear, tu vai valer 20. E o Luiz, que era o auxiliar do Osvaldo, pegava todo dia depois do treino, pegava o Jesus pra fazer a treinação. E eu, como gostava, eu ficava sempre também. Então eu ficava sempre trabalhando com o Jesus. E eu via a evolução dele, porque eu... Era eu que ficava com ele depois do treino, treinando. E eu via a dedicação dele, a mentalidade dele. Então, isso me deixa muito mais orgulhoso de saber que ele não chegou aonde ele tá por acaso, ou por sorte, ou porque ele tem o talento. Eu valorizo muito as pessoas que tem o talento, óbvio, mas as que tem a determinação. Eu nunca fui um cara extremamente talentoso. Eu sempre fui muito determinado. Hoje, no futebol, a gente tem duas situações bem nítidas disso. O Cristiano Ronaldo e o Messi. Não que o Messi não seja determinado, mas o Messi tem um talento nato absurdo. O dom. De repente, em termos de jogador, eu prefiro o Messi. Só que, cara, o respeito e a admiração que eu tenho de fazer pelo Cristiano Ronaldo é uma coisa absurda, porque ele mostra que é possível mesmo. Tu não sendo... Tendo o dom de ser o melhor do mundo, é possível ser o melhor do mundo através do trabalho. Ele é um cara... É um profissional, sim, cara. Se puder botar um cara, assim, como referência, como exemplo pra qualquer esportista, é o Cristiano Ronaldo, cara. É um cara que é absurdamente... Conseguiu atingir um nível absurdo e conseguir unir as duas coisas. O talento e a determinação, né? E o Jesus é nesse caminho, cara. O Jesus é um menino muito determinado. E aí a gente passa pelo Cruzeiro, de repente com menos dificuldade do que a chave que ia ter. O jogo em Minas lá foi... Como falou, início arrasador, né? E isso começa a criar uma casca, né? Os jogos que a gente tem pela frente contra grandes equipes na reta final. A gente começou atropelando, né? Fez logo 2x0. E aí o Inter vai e empata, né, cara? Logo, acho que... Bem próximo do empate do Inter, o Giroto faz o gol, né? Ficou bonito, um cruzamento bonito. O Giroto sobe bem de cabeça no canto contrário do Alisson. Era o Alisson já, o goleiro do Inter, né? E ali foi um grande jogo, né, cara? Esses jogos... Os jogos das quartas, da semia e da final foram todos jogos muito disputados. O Fluminense faria 3x1 ali, né? Ficaria... Ficaria bem complicado, né? Então até o último... O último minuto... Um gol pode mudar a história toda do próximo jogo, né? Porque o jogo não acaba ali. É, o Fred jogou naquele jogo ali e arrebentado, né? Jogou infiltrado do joelho. Muito descontado. Ainda fez o gol de cabeça. E teve essa chance no finzinho, né? Acho que era 42 no segundo tempo, uma coisa assim. E ali se faz o gol, era 2x2. O 3x2 não serveia pra gente. A gente teria que fazer dois gols em cinco minutos, né? Praticamente impossível. Quando a bola passa no primeiro pau, ela ainda toca em alguém. E eu tô fechando no primeiro pau. Se eu corro desesperado, saltando já pro canto que tá aberto, porque o outro canto tava todo aberto, né? Eu facilitaria pro Fred, pra ele só botar nesse canto aqui. Mas também, se eu não corro pra fechar o canto, ia ficar tudo aberto, ele só ia empurrar pro gol, né? Então eu tinha que achar um equilíbrio e fazer a leitura mais rápido possível quando a bola chegasse no pé dele. Se eu continuo a corrida pra fechar lá, ou se eu paro pra pegar no contrapé, né? E aí eu acho que essa minha definição tardia levou ele também a ter uma certa dúvida, porque ele não consegue fazer nenhuma das duas coisas. Ele não consegue bater naquele canto e nem tirar pro outro canto totalmente. E aí eu ainda desequilibro pro lado direito, mas consigo deixar a mão pra defender. No primeiro jogo, a gente teve uma proposta muito clara, que era segurar o resultado pro jogo de volta. Cinco minutos de jogo, teve o primeiro lance ofensivo foi nosso, uma falta, cobrado em direção à área, a bola passa todo mundo, o Jackson cabeçando travessão. Morreu ali, foi a única chance de gol que a gente teve. Depois daquilo, foi pênalti do Gabi Kohl que ele perdeu, foi lance do Ricardo Oliveira, chute do Zeca, aquele gol perdido no fim. E no fim das contas, com muito sofrimento, além da conta, a gente conseguiu trazer um resultado que nos deixava vivo ainda pro jogo da volta no Allianz. A gente sabia que era um jogo importante, uma decisão, ia ter estádio cheio. Quando a gente chega ali na entrada do Allianz e vê aquela multidão, o jogo já começa ali, o cara já liga a chavinha. o Dudu chegou aqui no ovinho, sei lá, com 23 anos e passou por um amadurecimento muito grande aqui. Quando eu machuquei em 16, eu não era capitão e o Kuka deu a faixa pra ele, acho que isso foi uma estratégia muito inteligente do Kuka, porque o Dudu já era referência técnica, ele era um líder técnico e ali ele virou um líder fora de campo também, porque a abraçadeira traz uma responsabilidade, uma sensação de responsabilidade muito grande. O Dudu viu que ali ele tinha que ter uma postura de líder, também na questão comportamental. Eu treinei bastante e na entrada do estádio, na chegada, o Tico, o auxílio do Marcelo, falou, se tiver pênalti, tu bate. Eu falei, bato, Tico, mas não vai precisar, porque eu sempre comecei a treinar pênalti, porque Curitiba e Fortaleza, os goleiros tiveram que bater e Botafogo e Fluminense, os goleiros tiveram que bater, então eu comecei a treinar por causa disso. Eu falei, imagina se um dia eu tenho que bater que nem esses caras têm e eu nunca bati um pênalti na vida. Então eu comecei a me preparar, mas por precaução. A gente falou, o seguro morreu de velho. E aí, quando chegamos ali no fim do jogo, na roda ali, eu vi muitos meninos, alguns jogadores com câimbra, e aí começou, se precisar, tu bate. Aí o Alexão falou, não, prazo bate, você que prazo, falou pro Marcelo Oliveira, o Marcelo Oliveira, o Tico já tinha falado. E aí chegou no meu nome, o Alexão falou, bota ele de quinto. Eu falei, de quinto eu bato, na esperança de não precisar bater. Era pra ir um pouquinho mais no meio, te confesso. Eu tirei um pouco da força, porque como esse cara tinha escorregado, o Marquise Gabriel tinha escorregado e eu batia muito forte, apesar de eu estar com a chuteira com a trava bem alta, que eu estava jogando uma chuteira especial, que não era a do modelo atual, era uma chuteira mais antiga. O meu objetivo era botar a bola lá dentro, ela entrou, independente de como, de onde, mas ela entrou, isso que é o importante. O César até falou que eu ia correr pro outro lado e eu viro e corro direto pra câmera dele, o César, que era com o fotógrafo. Ele falou, tu sabia? Eu falei, César, eu não sabia quando eu estava correndo. Foi quando eu deitei no chão, tem uma imagem que eu deitado no chão e respirando assim, ali que eu parei pra olhar, que eu me lembro de olhar e ver o estádio, mas antes daquilo, eu só vejo pela TV, mas eu não me lembro de eu estar ali. Aquele jogo ali, 2x0, quem olha o jogo pensa, até tanto que me ligaram nessa Libertadores, o Grêmio pegou o Rosário depois. E o pessoal do sul do Grêmio me ligou pra perguntar do jogo, porque a gente tinha sido o único time que tinha ganho do Rosário, a gente não perdeu, a gente ganhou em casa e empatou fora. Aí eu falei, cara, o resultado engana mesmo. A gente ganhou aquele jogo do Rosário, mas nem eu sei como. A gente fez um gol no primeiro tempo, quando estava uma chuva desgraçada, eu dei um lançamento, uma ligação direta, acho que o Cristaldo disputa a bola, o Jesus disputa a bola, a bola fica na posse, o goleiro vai sair, a bola para, o zagueiro deixa pro goleiro e a gente faz o gol. E depois, no segundo tempo, a gente não conseguia passar do meio. A gente pegava a bola, tentava conduzir os caras do Rosário, parecia que estavam jogando contra a criança, roubava a bola da gente e via de novo. E aí no finzinho do jogo, um contra-ataque, o Alione vai levando a bola, toca pro Rafa, toca pro Rafa, ele não toca, ele drible, toca pro Rafa, ele faz o gol e ali acabou. Mas foi sofrimento até o final, foi um jogo, foi um jogo, mais uma coisa, sensibilidade do câmera, eu conversei com o câmera depois, até o Gaúcho, o câmera, meu conterrâneo, ele filmou a defesa, filmou eu comemorando, depois a bola foi pro ataque e aí teve a falta e o diretor dele falou, na bola, na bola, ele teimou com o cara e ficou filmando eu, ficou me filmando e aí pegou o lance, ele ficou direto em mim da defesa, do pênalti até o gol, né? e eu falei, não, mas por quê? Ele falou, não sei, me deu um estalo que eu tinha que filmar e ele conseguiu pegar todo o lance, cara, uma sensibilidade incrível. Me perguntaram um tempo atrás se eu sonhava com seleção, eu falei, que eu sonhava, eu sendo titular do Palmeiras, ganhando títulos, titular de um time grande, eu tenho que sonhar com seleção. ele perguntar, mas e o Olímpico? Eu falei, não, Olímpica não, Olímpica porque tem limitador de idade, e aconteceu justo na mais improvável. Às vezes parece até que eu participei de um reality, sabe? Porque eu falava, pô, eu vou acreditar que eu estou na seleção quando eu der entrevista naquele banner, né, que tem, que eu via todo mundo dando. E adivinha quem foi o primeiro a dar? Fui eu, primeiro. Quando eu cheguei, quando eu dei entrevista, subi no meu quarto, peguei o celular e vi a minha foto, assim, que eu tenho essa foto até hoje, eu falei, pá, é verdade mesmo, estou aqui. Aí eu pareci uma criança, deitei no quarto, abri a mala que tinha com o uniforme todo, joguei em cima da cama, olhei, experimentei tudo. E eu brincava com um amigo meu, o Douglas, que jogou comigo no Curitiba, eu brincava com o Douglas. Todo jogador de série A, assim, cara, ele tinha que, pelo menos uma vez na carreira, você colocar para a seleção para ir treinar na granja, nem que seja para tirar foto. E isso eu falava para ele lá em 2003, 4, 5, eu estava no Curitiba. E, pô, foi o que aconteceu comigo, né? Eu fui lá, treinei, tirei foto e acabei tendo infelicidade de me machucar e não poder jogar, né? Foi na granja como a Maria ainda. Num treino, pegava uma bola no meio, movimentava, defendia outra aqui e ele chutava uma longa. E defendia, sem bolas, assim. E numa dessas, eu bati o braço no chão e inchou. Não senti dor. E inchou. Eu falei, vou sair. E o cara estava filmando e me viu saindo com a mão no cotovelo. Não senti dor em momento nenhum, em momento nenhum. E aí eu fui tratando, tratando e começou a melhorar. Desinchou, comecei a ganhar mobilidade. Fiz um treino na véspera do jogo contra o Japão no campo do Vila, sem cair, mas já chutando bola, deitado. O Mikaeli falou, Pras, fica tranquilo. Se tu não quiser jogar, não joga. Eu te quero pronto pra estreia. Eu falei, não, Mikaeli, deixa eu fazer assim. Eu fiz o treino ontem sem cair, nada. Deixa eu fazer o aquecimento hoje, já com chute, coisa. Aí se eu fizer o aquecimento tranquilo, eu não jogo, mas eu estou liberado pra semana que vem começar a treinar normal. E também tinha o prazo, né? Não adiantava eu enrolar os caras pensando em mim e chegar na véspera por fazer o teste e não passar. E no fundo eu sabia que estava quebrado. Eu falei, pô, eu também não posso voltar pro Palmeiras com essa dúvida. Aí eu volto pro Palmeiras daqui uma semana eu estou jogando e eu abri mão de jogar uma Olimpíada, né? Eu falei, cara, eu vou. Se quebrar, quebrou. Se não quebrar, eu vou pra Olimpíada. Mas pelo menos eu tiro a dúvida da minha cabeça e também não arrebento com os caras deles não poderem escrever mais ninguém na Olimpíada, né? Falei, então, eu falei, vou ter que fazer isso. e aí fui. Aí no aquecimento quando eu estiquei o braço deu um pleque, né? Aí eu também não senti dor mas desci pro vestiário aí o primeiro que me encontrou foi o Serginho, o massagista do Palmeiras foi o Serginho, quebrou o braço. Não, calma, olha aqui, eu mexi assim, ele pá. Aí chamou o doutor aí o doutor estava lá em cima no aquecimento e ele desceu com os caras no aquecimento e aí, se não me engano, veio o doutor, veio o Neymar e veio mais um. Não sei se o Rafinha. Calma, calma, não é nada, não, foi só o suço, sei o que, sei o que. Aí eu falei, não, olha aqui, cara. Eu mexi assim, os caras Neymar, o doutor, falou, puta, quebrou mesmo. Nem precisa fazer exame. Aí viram, estava quebrado, né? Mas eu tive que fazer exame, fui pra uma clínica de ressonância, só que eu não conseguia, tinha que deitar assim, com o braço, não conseguia. Aí tiveram que achar um outro técnico, sei que fica até as três da manhã pra fazer ressonância, porque tinha a tomografia, porque tinha que anexar o comitê olímpico pra poder inscrever outro jogador. Quando eu oro, eu agradeço e peço pra que proteja as pessoas que eu mais gosto, né? E que traga pra mim as coisas ruins, que se tiver que acontecer alguma coisa, que não aconteça com eles, que aconteça comigo. E... Cara, é muito estranho. A minha família estava viajando de... Estava viajando de carro, né? Descendo do Rio, que a gente tinha tido uma folga pra São Paulo. na serra. E enquanto eles estavam na serra, eu estava treinando e eu quebrei o braço, né? E... Isso aí. Às vezes a gente pede tanta coisa e quando acontece, o homem lá de cima atende o teu pedido, tu reclama, né? Então por isso que eu não... não reclamo, porque eu acredito que tenha sido alguma coisa que tenha sido por bem, não. E aí eu botei que eu tinha que estar... quebrar todos os protocolos pra estar no jogo do título, né? E eu acabei conseguindo treinar na véspera do jogo e pelo menos estar junto pra me sentir campeão dentro do campo, né? E conseguir realizar isso. Eu agradeço o Cuca que teve essa sensibilidade, né? De entender tudo que eu tinha passado, né? E eu acho que foi um momento legal pra mim e pro Jailson, né? Eu, por poder cumprir a meta que eu tinha traçado, né? Porque nos dois primeiros, três primeiros dias da lesão tu só pensa coisa ruim. Aí depois tu fala, não. Eu tenho que criar um propósito e o meu propósito era estar em campo. E eu consegui. E pro Jailson também, porque o momento de homenagem foi difícil pra ele, né? Não tinha jogado Série A ainda. Entrar num momento de desconfiança com 23 anos, o Palmeiras não era campeão. E ali, cara, se o time não é campeão, os caras iam achar um pra Cristo. E provavelmente o culpado, entre aspas, seria o Jailson e o Wagner. E eu tive no vestiário deles depois do jogo, né? Falei com o Felipe Machado, que tinha jogado comigo no Grêmio em Portugal. Falei com o Ananis, que tinha jogado comigo aqui no Palmeiras. O Josimar, que tinha jogado aqui. Até brinquei com eles. Falei, pô, tá bom, vamos comemorar nós tudo aqui. Nós somos campeões brasileiros agora e vocês vão ganhar são americana, né? Desejei boa sorte pra eles. E aí, de madrugada, eu recebi um telefonema falando do acidente, né? Um amigo meu que faz o receptivo, né? A gente chama de Dudu Nobre, né? O Rodrigo. Ele tava lá pra recepcionar a Chapecão e a Cintia do antes, né? Ah, demora pra cair a ficha, né? Tipo assim, a gente, custa acreditar, né? Depois, no ano seguinte, que a gente não via os caras no dia a dia, que a gente viu aquela cena daquele velório coletivo, né? No estado da Chapecoense, lá foi um troço, cara, surreal. Os caminhões chegando com os caixões pra fazer o velório, as famílias, né? E a gente fica imaginando, a gente passa por algumas situações, né? De medo, assim. A gente voou toda semana, né? A gente passou uma situação difícil, cara. O jogo contra o... Contra o Godoy Cruz, né? Que a gente foi descer em Mendoza, não conseguiu ali. Foi uma... Depois daquilo ali, eu não tinha medo de avião. Depois daquilo ali, qualquer tremidinha, eu... Foi um negócio muito, 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 muito feio, cara. Muito feio. Um jogo contra o Santos na Vila, que eu joguei muito bem. Nós ganhamos o Santos de virada, dois a um, dois gols no finalzinho. E aí, depois desse jogo, entrevistaram o Tafarel também, que era também o goleiro da seleção, perguntaram, ele falou, ah, é muito bom ver o Prazo voltar a jogar em outro nível. E aí, perguntaram pra ele do meu nome, falou, não, sem dúvida nenhuma, o Prazo é um dos nomes que estão no radar. Então, isso me... me deu uma... uma energia muito boa e mostrou que eu... que eu tava de volta, né? É, já começou aqui, né? No jogo aqui, foi a mesma história, a gente ganhou no finzinho deles e o Nandes, o capitão, da seleção uruguaia, ele foi cumprimentando os jogadores nossos e tentando provocar com comentário racista, né? E aí, eu me lembro que eu tirei o Keno, falei, sai Keno, ele não quer te cumprimentar, não, ele quer confusão, ele quer confusão. Ele tentando pegar um, ele tava transformado. Aí, eu falei, vai lá, vai dar merda. E deu, né? No último lance do jogo, os caras que jogaram a bola na área, o Willian, coitado, tava marcando o zagueiro deles, o Willian olhou só pra bola, o zagueiro dele, um pé do ouvido no Willian. E aí, foi pra cima do Felipe Melo. E aí, pegou o Felipe Melo pelo pescoço, assim, eu cheguei, empurrei ele, tirei e botei o Felipe pra trás. Porque eu sabia que os caras queriam o Felipe, né? E diz que eu empurro o Felipe pra trás, o Felipe sai e os caras ficam tudo em cima de mim, né? Aí, tipo, eu virei o foco. A gente tava classificado. Poxa, eu brigo ali, tomo não sei quantos jogos, tô fora da Libertadores. E tu apanhar, cara, tomar soco na cara e não reagir, é fogo. E ali na hora, foram três que me bateram, né? E eu, a minha preocupação era só não cair e ficar em pé pra não ter que ser mais agredido, né? E aí, foi uma correria. Quando eu vi que o Felipe Melo, que o Andrezão, o segurança, pegou o Felipe Melo e a polícia chegou também, eu falei, bom, o Felipe Melo tá tranquilo, né? Ele já não, a gente não precisa se preocupar. E aí, a gente foi se preocupar com os outros jogadores nossos, né? E nisso, o pessoal da nossa segurança conseguiu arrebentar o portão, entrar e eles foram sensacionais, né? Porque ali também, se eles entram, eles são grandes, eles podiam meter a porrada em todo mundo ali, mas ia ser uma briga generalizada de feras em conseguir conter sem usar violência. O Everton, ele foi muito feliz na chegada do Palmeiras. Aqui no Palmeiras, ele conseguiu atingir, vamos dizer, o nível ideal. Um clube de grande projeção, top no Brasil e no mundo. Conseguiu atingir a maturidade física, técnica e mental, né? Eu acho que hoje, o Everton tá num nível de, vamos dizer, num nível de excelência. Erros vão acontecer, acontecem como qualquer, como o Neuer, como o Buffon, mas ele tá num nível de excelência, que ele continue, que ele consiga estender esse nível de excelência pelo maior tempo possível e o Palmeiras dar essa condição pra ele. Vou ficar sete anos no clube, que nem o Palmeiras, viver tudo o que eu vivi e virar a chave. Não tem como, né? Eu sempre falo que a migração com o Palmeiras vai ser pra sempre. não tem como negar meu filho palmeirense, né? Então, sempre acompanhei até pelas amizades que eu tenho aqui, né? Tenho muitas amizades tanto dentro do campo, dos atletas, como fora do campo, né? Nesses sete anos. Então, sempre vou, sempre vou torcer, independente de onde estiver, né? Gremista, fui criado dentro do Olímpico, né? mesmo dos três anos, mas, cara, não tem como, né? O que eu vivi aqui dentro é muito forte pra, pra eu não ter essa, essa ligação, essa simpatia pelo Palmeiras. pretende levar teu filho ao Allianz quando for possível? Não, com certeza, já me cobrou isso. Ter que virar sócio pra ter o lugar garantido, porque é difícil, né? Mas, cara, eu adoro futebol. Eu, provavelmente, vou continuar trabalhando no futebol. Provavelmente não, eu vou continuar trabalhando no futebol. não sei em que função, não sei em que situação, mas, o futebol vai estar ligado pra minha vida sempre. E, vai continuar na vida profissional e na pessoal também. Pô, o que eu mais quero agora, depois que eu parei e que meu filho pede, ele quer que eu leve ele numa Copa do Mundo, ele quer que eu leve ele pra assistir uma Champions, já falei pro Jesus, né? Jesus separar o ingresso lá que eu vou levar ele pra ver um jogo da Champions lá. E, com certeza, que do lado de casa eu vou, vou estar frequentemente em jogos do Palmeiras, até pro meu filho apaixonado. Ele pode ser jogador, é isso? Ah, cara, ele quer ser, né? Ele quer ser, mas é muito complicado. É muito difícil. Mas, ele vai tentar construir a vida dele, né? Goleiro? Não, não. A mãe proibiu. Eu acho que eu só posso agradecer, né? Eu sei que eu fiz por onde ter o carinho também, mas, muitos outros atletas fizeram por onde também e não tenho o respeito, a admiração que a torcida tem por mim. E, o que tu falou ali, o meu maior orgulho é o meu maior recompensa. São os títulos, sim, mas é o que tu tocou, poder pegar meu filho e levar no Allianz Parque para ver um jogo e ser bem recebido. Porque, às vezes, tem pessoas que querem ir ao estádio com a família, não podem, né? Eu, meu maior presente de aposentadoria vai ser isso, poder entrar com meu filho no Allianz Parque e ser bem recebido e poder ver um jogo do Palmeiras, dar aqui bancada como torcedor de uma forma tranquila e serena. Inscreva-se na FAM com a nota do Enem e garanta a bolsa de até 100%. Vem para a FAM, aqui o foco é você. Rumo aos 2 milhões. Inscreva-se na TV Palmeiras. Se você não se inscreveu, está esperando o quê? Rumo aos 2 milhões de inscritos. Rumo aos 2 milhões de inscritos. Contamos com você. Inscreva-se na TV Palmeiras. emscreva-se na TV Palmeiras. E vamos lá. Obrigado.